o vídeo aqui é na rua da sulina onde fizeram a obra está com os três no tempo do governo do léo cotinho e depois disso já arrebentou duas vezes e continua arrebentando porque não botaram a manilha nesse local onde era ali aquela parte tem aqueles dois rapazes ali aí toda vez que chove fica esse negócio aqui ó já comeu a estrada ontem já estava um buraco pequeno agora também que já está agora está comendo o terreno da casa lhe comendo o terreno da casa aqui segurar contigo não está desse tamanho não conta choveu ontem aumentando mais olha só como esse buraco aí eu queria que gostasse esse negócio aí e mostrar as autoridades para ver se eles ajeitam esse negócio aqui ó ok fizeram depois o açude enche que as bocas da manilha muito pequena ele não a água não suporta e passa por cima da pista invade casa e tudo e acabou com esse terreno aqui já que dá de fazer uma casa porque o sagrado do açude não era aqui era bem acolá mais na frente acolá isso aqui é na rua da sulina que perto aqui do da escola bem milho de paiva aqui depois da escola bem milho de paiva na frente do açude e aí e aí